Partindo do princípio de uma técnica que envolve saberes singulares, na qual são construídos entre gerações, a mariscagem consiste em uma pesca artesanal de um bolusco bivalve, com destaque para o marisco, que são coletados diariamente por mulheres em praias e estuários. Entretanto, essa atividade tem apresentado problemas de caráter socioambiental. As conchas, que é o principal resíduo da mariscagem, apresentam um grande potencial poluidor ao ser descartado de forma errada. Visto que esse resíduo possui grande capacidade de reaproveitamento como matéria-prima para a produção de artesanato, o Programa de Extensão RemarTech, da UFRPE, desenvolve estudos por meio de ações voltadas à educação ambiental destinada a mulheres marisqueiras em Brasília Temosa, na cidade do Recife. Por meio de oficinas, temas como impacto ambiental, descartes incorretos, noções de empreendedorismo, são abordados buscando a conscientização ativa das mulheres na comunidade pesqueira. O projeto realizou uma oficina de produção de artesanato a partir de resíduos da mariscagem na primeira Conferência Internacional dos Resíduos Sólidos. E por meio da mídia, o Clube de Mães Criativas de Brasília Temosa tomou conhecimento sobre o projeto para também fazer parte e assim construir os saberes e a importância da oportunidade para as mulheres. Olá, meu nome é Maria Monteiro, sou coordenadora do Clube de Mães há 38 anos, venho trabalhando em produtos sociais da comunidade. Então, gente, eu estou pedindo aqui a todos vocês, abra a oportunidade para os artesões, para as marisqueiras, para qualquer pessoa que queira trabalhar. A gente é necessário, a gente tem oportunidade, para a gente apresentar as nossas obras de arte, para poder a gente vender. Ajudem nós, abram portas para a oportunidade. Meu nome é Linhosa Francisca da Silva, Duca, prefiro que me chamem de Duca, porque eu sou conhecida como Duca. Minha mãe, eu sou nascida dentro da Maré, porque eu digo assim, porque a casa da gente era palafita, minha mãe é marisqueira, então eu nasci lá no bote dentro da palafita. Até hoje, minha mãe morreu com 90 anos e era marisqueira. E eu agora estou com 63 anos e não continuo na mariscagem. Mas minha mãe foi marisqueira, tem... A boa dela era aposentada, tudo. E continuei, a gente em casa, ela saía de manhã, chegava a noite, para a gente comer daquele marisco, daquele sururu, daquela unha de velho. E o Siri que ela trazia, que fazia aquela panela de pirão, que era maravilhosa. Olá, meu nome é Luciana e eu fiz curso. Eu fiz parte do programa Rematec. Então, surgiu a oportunidade de a gente fazer esse projeto lá na Z1. Foi um projeto bom, porque abriu portas, não só para as marisqueiras, e sim para todas as pessoas, todas as mulheres que moram aqui no bairro, né? De Brasília Termosa. Então, o Clube de Mães também, ele fez parte desse projeto. Então, deu a oportunidade de outras, não só as marisqueiras, mas sim outras artesões, né? Participar desse projeto. Então, foi muito importante aqui para o bairro. Alinhando o protagonismo feminino e a defesa do meio ambiente, destacamos o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, como o objetivo 5, que trata a igualdade de gênero, o 8, que relaciona trabalho decente e crescimento econômico, e o 11, que visa cidades e comunidades sustentáveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.